Pessoal, nesse vídeo eu vou te mostrar como recuperar o WhatsApp hackeado. Muitas pessoas acabam sofrendo esse golpe de clonagem do WhatsApp, acabam tendo aí a sua conta, o seu WhatsApp hackeado, o seu WhatsApp clonado, e não sabem o que fazer. Então, nesse vídeo, vou estar passando aqui algumas instruções e como você pode recuperar o acesso novamente à sua conta do WhatsApp. Então é isso aí, bora para o vídeo. Para você, pessoal, que infelizmente teve seu WhatsApp hackeado, clonado, tem como recuperar a sua conta, tá bom? Tem como sim, e eu vou estar te passando o que você deve fazer. A primeira coisa, pessoal, é você desinstalar o WhatsApp, tá bom? Desinstalar e instalar novamente. Depois, pessoal, vai ser necessário que você entre no WhatsApp com o seu número de telefone e confirme com o código de seis dígitos que você vai receber por SMS, beleza? Seja no Android ou no iPhone. Assim que você inserir o código de seis dígitos recebido por SMS, a pessoa que estiver usando sua conta será desconectada automaticamente. Também pode ser necessário, pessoal, que você tenha que informar um código de confirmação em duas etapas. Se você não souber esse código, é possível que a pessoa que está usando sua conta tenha ativado a confirmação em duas etapas. Então, você vai precisar aguardar sete dias para poder acessar sua conta sem o código de confirmação em duas etapas, o código PIN, tá? Mesmo que você não saiba o código da confirmação em duas etapas, a pessoa que estava usando sua conta será desconectada quando você inserir o código de seis dígitos recebido por SMS, tá bom? Então, você pode ficar tranquilo quanto a isso. Além disso, pessoal, caso você desconfie ou acredita que alguém está utilizando sua conta do WhatsApp, acessa aí o seu WhatsApp no celular, vai até a opção WhatsApp Web, tá bom? E veja se não tem ninguém aí acessando a sua conta pelo WhatsApp Web computador. E assim você consegue desconectar de todos os aparelhos, tá? Para proteger sua conta, o WhatsApp notificará você caso outra pessoa tente registrar uma conta do WhatsApp com o seu número de telefone, tá bom? Isso ele vai te avisar, você vai receber uma notificação. Então, não compartilhe o código com ninguém, caso você receba algum código de confirmação por SMS que você não solicitou. Beleza, e como recuperar o WhatsApp hackeado em aparelhos perdidos ou roubados? Em caso de perda, pessoal, ou furto de aparelho, o que fazer nessa situação? Calma, que a primeira coisa que você deve fazer, tá bom? É bloquear o seu chip, bloqueie o seu chip, beleza? Depois é necessário, tá bom? Que você acesse a sua operadora, ligue para a sua operadora e recupere o seu chip, tá bom? O quanto antes. Então você pode utilizar um novo chip com o mesmo número de telefone para ativar o WhatsApp em um novo aparelho, porque essa é a maneira mais fácil e mais rápida. E assim você vai instalar o WhatsApp novamente, vai colocar o seu número e você vai conseguir recuperar a sua conta, porque quando você colocar o seu número e inserir o código de seis dígitos, qualquer pessoa que estiver usando o seu WhatsApp vai ser desconectado automaticamente. Já que o WhatsApp só pode permanecer ativo com o número de telefone em um aparelho de cada vez. Porém, pessoal, caso você tenha alguma dificuldade, você pode enviar um e-mail de ajuda para o suporte do WhatsApp. Então você vai enviar um e-mail com a seguinte frase Perdido barra roubado. Por favor, desative minha conta. Corpo do e-mail, você também vai colocar o seu número do seu telefone em formato internacional completo, ou seja, você vai colocar lá o mais 55, 11, o nono dígito, que é o número 9, e o seu número de telefone. O WhatsApp vai analisar e dentro de algumas horas ele vai desativar a sua conta. Lembrando, pessoal, você vai ter 30 dias para reativar a sua conta, tá? Se você não reativar a sua conta em 30 dias, depois que você fazer esse procedimento, não tem como recuperar o WhatsApp hackeado ou clonado, beleza? Então se atenta a esse detalhe, ok? Então fazendo isso aí, pessoal, bem simples, você consegue sim recuperar o acesso à sua conta novamente, ok? Sobre contas roubadas aí no WhatsApp, primeira coisa, nunca compartilhe seu código de confirmação do WhatsApp que você recebeu aí por SMS com outra pessoa, tá? Não compartilhe com ninguém esse código, beleza? Nem mesmo com amigos ou familiares. Caso você tenha aí compartilhado seu código aí do WhatsApp, seu código de confirmação e perdeu o acesso à sua conta do WhatsApp, você deve fazer o seguinte, tá? Vou estar passando aqui algumas instruções do que você pode fazer para tentar recuperá-la novamente, tá? Além disso, pessoal, se você suspeita que outra pessoa está aí utilizando a sua conta do WhatsApp, está tendo acesso, notifique seus familiares, seus amigos, entre em contato, manda SMS, liga para eles, mostra nas suas redes sociais, tá bom? Que você teve o seu WhatsApp clonado, tá bom? Pois essa pessoa aí pode tentar se passar por você em conversas individuais e em grupos. Lembrando, pessoal, que o WhatsApp é protegido com criptografia de ponta a ponta e suas mensagens são armazenadas em seu aparelho. Então, de repente, aí, se alguma pessoa acessar sua conta de outro dispositivo, pode ficar tranquilo, ela não poderá ler suas conversas, beleza? E para você que, de repente, aí, quer proteger seu WhatsApp de golpe, também siga essas dicas, tá? Nunca compartilhe o código de registro de seis dígitos que você recebeu por SMS, tá bom? Além disso, ative a confirmação em duas etapas, tá? Toque em configurações, vai até a opção conta, depois em confirmação em duas etapas e crie um PIN. E também, pessoal, proteja suas informações, tá? Não sai compartilhando aí com qualquer um, passando o seu número, passando informações pessoais pelo WhatsApp, principalmente, desconfie se a pessoa estiver te pedindo dinheiro aí pelo WhatsApp. Sempre liga para a pessoa, caso você for fazer alguma transação, alguma movimentação financeira pelo WhatsApp, liga para a pessoa, confirma para você não cair em nenhum golpe. Esse vídeo ajudou, se essa informação foi útil para você, eu peço que você deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilha, pessoal, para ajudar outras pessoas que estejam com este mesmo problema. Também recomendo você estar assistindo os nossos outros vídeos que estão passando aí na tela com mais conteúdo aqui do canal. Vou ficando por aqui, valeu, um abraço, até nosso próximo vídeo. Tchau!